Saudações, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, vamos dar início aqui a mais uma live épica, tirando dúvidas de vocês, falando sobre coisa boa, carreira militar, educação financeira, empreendedorismo, cara, tudo que vocês quiserem aí conversar, a gente vai bater um papo hoje, já tô aqui com meu cafezinho pronto aqui para a gente iniciar a nossa live, então sejam todos muito bem-vindos, você que tá chegando aí, mais ou menos uma hora de live, tá bom mesmo, porque daqui a pouquinho, às 19 horas, a gente tem a revisão de matemática com o professor Batata lá no nosso canal no YouTube, tá aberto, público, então você pode participar, mesmo que não seja aluno do Oritimil, essa semana a gente tá fazendo revisão lá no canal, então às 19 horas começa lá a revisão de matemática, então até lá, né, por mais ou menos essa uma hora, a gente vai tá aqui tirando as dúvidas de vocês, você pode mandar suas dúvidas, tanto pela interrogaçãozinha que fica aqui embaixo, tá, então manda sua dúvida aí pela interrogação, é melhor, é mais fácil de eu conseguir ver, e também você daqui a pouco vai poder mandar sua solicitação aí também e participar aqui com a gente, beleza? Tranquilidade? Cara, eu tinha uma, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo ver pelo computador, eu tinha colocado aqui nos stories, para a galera mandar as perguntas lá, eu respondi algumas, né, deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo PC, não consigo, acho que só pelo celular mesmo, mas senão eu ia abrir aqui algumas para a gente responder também, não vai dar não. Vamos lá? Então, deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente, Fabinho, Joab, Camille, qual carro comprou quando a gente tava na mão? Eu comprei um Focus 2.0 automático com teto solar, banco de couro, um carrão da porra que bebia que sua besta fera, não recomendo que você faça isso não, hein, cara, mas foi o carro que o meu carro de aspira. Focus 2.0 brutal, bebia que sua bobônica, gasolina feroz. Como saber se tem vocação para carreira militar? O João tá perguntando, João, você não vai saber até você se confrontar com situações que te testem, cara. Então, porra, eu não tinha, eu não sabia se eu tinha vocação ou não quando eu ingressei na SPCEX, quando eu comecei a estudar para o concurso da SPCEX, né, as respostas, elas vêm pra gente com o tempo. Então, porra, se você for começar a estudar só quando você tiver certeza que você tem vocação para parar, então você nunca vai começar a estudar. Geralmente, quando a gente começa a fazer alguma coisa, geralmente a gente não tem certeza. certeza. A gente não tá 100% certo que aquilo é o que a gente quer. Então, você só vai ter certeza mesmo lá na frente. Mostra a espada, pô, eu, hein, André? Arrego, guerreiro, mostra a espada o quê, cara? Deixa eu ver aqui, mas... Ó, o guerreiro lá de Juazeiro, o Tiago. Fala pra mim de onde que vocês estão falando aí, cara? De onde que vocês estão falando? Fala um pouco do Ícaro. O Ícaro, o nosso futuro sargento? O Ícaro, o nosso futuro sargento? Que tá lá na ESA? O Ícaro é gente boa pra caramba. Boa noite, Micael. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês estão mandando aqui na interrogaçãozinha aqui. Cara, manda pergunta boa, pelo amor de Deus, cara. É... Aqui, ó. Como vencer a procrastinação? Essa é uma ótima dúvida que eu recebo o tempo todo. Como que você vence a procrastinação? Cara, procrastinação você vence com disciplina e rotina. São duas coisas que você tem que ter. Então você tem que criar uma rotina de estudos, um cronograma de estudos. Então você tem os horários, você tem os assuntos que você vai estudar. Você segue aquele cronograma com disciplina. É assim que vence procrastinação. Você tem que ter suas metas, tá? Todo dia, hoje, o que é que eu vou fazer? Qual o meu papiro de hoje? Quais são os meus objetivos? Então não pode ficar muito solto no mundo das ideias. Você tem que saber o que é que eu vou estudar? Qual exercício eu vou fazer? Né? Qual... O que é que eu vou fazer hoje nos meus estudos? Então você tem que ter o seu objetivo e seguir esse objetivo com disciplina, tá? É assim que você vence a procrastinação. Não. O problema é que muitas vezes vocês querem achar uma fórmula mágica pra vencer a procrastinação de forma fácil e não existe. Não existe. Não adianta ficar me perguntando mil vezes, né? Como que vence a procrastinação? É assim, né? Não tem uma fórmula mágica, não tem um remédio que você toma e a partir de agora você nunca mais vai procrastinar, tá certo? Então é assim que você vence procrastinação, combatente. Com disciplina e com rotina de estudos, beleza? O Guerreirinho tá perguntando aí, eu tô tomando meu café aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Manaus na área, olha aí, a galera lá de Manaus, muito massa. Um salve pra Goiás, um salve pra Bahia. Show de bola. Porque saiu do exército. Joab, tem vídeo lá no meu canal falando sobre isso, tá? Quando terá, o próximo vira bicho, tá? Em breve, em breve a gente vai fazer. Boa noite, doutor Júlio Schultz, um abraço. Natal, Goiás, Porto Alegre, sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Manaus, Bahia. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Só vou escolher pergunta massa, cara. Não vou ficar respondendo pergunta besta não, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, tem cada pergunta. Vai vim quando a Manaus, porra? Em breve, eu curto pra caramba o Manaus. O senhor tem algum bisu pra química, pra SPCEX? Cara, né? Um salve pro Thiago Henrikson. O senhor tem algum bisu pra química? Cara, química. Química era a matéria, né, que o professor João Cássio não me escute, mas química era a matéria que eu menos gostava quando eu tava estudando lá pra SPCEX, né? Não tinha muita facilidade, não. Bisu pra química é o mesmo bisu pra física, que é o mesmo bisu pra matemática, que é o quê? Que serviu muito pra mim. Muitos de vocês são ansiosos demais. Vocês querem ler a parada rápido e já fazer exercício, já fazer prova anterior, já fazer simulado. O bisu é você procurar entender a teoria primeiro, cara. Vocês têm que ser menos ansiosos. Procura primeiro entender a teoria por trás dos cálculos, por trás dos conceitos. E aí quando você for chegar nos cálculos, nas questões, você vai ver que tudo vai fazer muito mais sentido na sua cabeça. Então o bisu que eu tenho pra química é esse, cara. É você estudar a teoria, estudar, procurar entender. Você tem que entender a química. Você tem que entender a física. Você tem que entender a matemática. Não tem como você fazer um exercício, por exemplo, de trigonometria sem entender os arcos trigonométricos, sem entender, colocar na sua cabeça aquela figura dos arcos trigonométricos. Não tem como. Não tem como você responder uma questão de geometria sem você conseguir visualizar as figuras na sua cabeça, mesmo porque você vai ter que desenhar muitas vezes. Então tudo passa por teoria. Tudo passa por teoria. Fala, Wagner, seu monstro sagrado. Ó, eu tenho uma novidade aí, né? A André, minha esposa, ela falou aí do Tiago Henriksen. Eu tenho uma novidade aí que daqui a algumas semanas eu vou falar pra vocês, tá? Não vou falar ainda, não. Daqui a algumas semanas eu vou falar pra vocês. Mulher pode ser paraquedista? Pode. Já respondi nos stories. Deixa eu ver. Caramba, quanta pergunta, cara. Pelo amor de Deus. Ah, porque as perguntas nos stories também ficam aqui. Que legal. Ó, essa aqui eu respondi nos stories, mas eu vou responder agora também. Se eu acho o concurso da EPICAR uma boa, né? O que é que eu penso sobre o concurso da EPICAR? Eu acho que o concurso da EPICAR é uma excepcional oportunidade pro jovem. Agora, é difícil o jovem, sem orientação, ele ter maturidade nessa idade de 13, 14 anos pra buscar por ele mesmo um concurso público. Então, normalmente o cara que busca EPICAR ali é um cara que já tem um pai militar, uma mãe militar, um cara que já tem orientação na família. Isso geralmente, tá? Não é todo mundo. Então, assim, se eu tivesse essa maturidade lá atrás, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, certamente eu tinha estudado no concurso da EPICAR. É uma opção muito massa, né? Você fazer o seu ensino médio lá dentro da EPICAR e terminando o ensino médio, você vai ter a opção de ir pra AFA, né? Ou você pode estudar pra fazer um concurso da SPSEX, por exemplo, ou estudar pra fazer um concurso da Escola Naval. Não tem problema algum. Você pode se formar na SPSEX, desculpa, na EPICAR, e fazer concurso pra essas outras escolas de formação também. E vai ser muito massa porque você vai ter uma formação muito boa no seu ensino médio lá, né? O tenente não gosta de mostrar a espada. Ai, ai, ai. Vocês são fodas, hein? Mais perguntas aqui. Olha aí, o Adailton. Fala pra minha mãe, Doralice, que vale a pena eu continuar lutando até ser aprovado na SPSEX. Dona Doralice, vale a pena sim, vale muito a pena, tá? Seu filho tá estudando aí pra ingressar numa escola de formação do Exército Brasileiro e lá na frente ele ser um oficial de carreira do Exército. Então vale muito a pena sim, tá? Vale muito a pena. É uma carreira muito legal. O seu filho, ele vai entrar e ele vai ter, desde a formação, tá? Desde a formação, ele já vai iniciar a contar o tempo de carreira dele, tá? Então o tempo pra ele ir pra reserva, pra ele se aposentar, já começa a contar a partir do momento que ele entra na formação. Ele já vai ter o salário dele a partir da formação. Ele já vai ter apoio médico, ele vai ter o plano de saúde dele, tá? Então ele vai deixar de dar gasto pra senhora quando ele for pra escola de formação. Vai ser muito bom isso aí pra família, né? Porque vai ser uma boca a menos pra alimentar, muito massa, né? Eu, porra, fiquei feliz pra caramba quando eu saí de casa e deixei de dar gasto pra minha mãe. E vai ser muito bom pra ele também, tá? Então é uma formação excepcional. A SPSEX e a AMAN, né? A formação oficial de carreira do Exército Brasileiro é uma das melhores formações do mundo, tá? A AMAN, ela tá entre as principais escolas, academias de formação de oficiais do mundo. Então, certamente que vale a pena, beleza? Deixa eu ver aqui. Olá, manda as perguntas aí, cara. Lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, inicia lá no YouTube a nossa revisão de matemática hoje, tá bom? Porra, Tenente, tenho dois sonhos. Um é ser piloto de caça e o outro é me formar na AMAN. Porém, não tenho... Porra, não dá pra ver o resto da pergunta do guerreiro, não. Não dá pra ler a pergunta toda, cara. Vamos lá, Pedro. Você tem dois sonhos que, pô, não tem como... Não tem como ser os dois, não, cara, tá? Então não tem como ser piloto de caça e se formar na AMAN, não. Pra você ser piloto de caça, você tem que ir pra AFA. Então no Exército ainda não tem aviação de asa fixa, só de asa rotativa, só helicóptero. Mas aí eu te pergunto o seguinte, Pedro. Você tá estudando, cara? Porque se você não tá estudando, você nem vai ser piloto de caça e você nem vai se formar na AMAN. Porque o que eu mais vejo é gente falando, ah, eu quero ser comandos, o meu sonho é ser piloto de helicóptero, o meu sonho é ser da armada, o meu sonho é ser a porra que... Porra, mas você tá estudando. Porque se você só tá sonhando, se você não é um realizador, você não vai chegar a lugar nenhum. Então mais importante do que sonhar é fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então, você tem que tá estudando, você tem sonhos altos, você tá sonhando alto, sonhando legal, é isso mesmo. Beleza, você tem que sonhar. Beleza? Ótimo. Porém, você tá construindo o seu sonho ou você só tá sonhando? Porque sonho sem sacrifício é ilusão. Sonho sem sacrifício é ilusão. Não adianta nada, 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 você só sonhar, sonhar, sonhar e não tá fazendo aquilo que tem que ser feito pra alcançar o seu objetivo. Então sonho tem que vir com sacrifício pra que você realize o seu sonho. Não seja só um sonhador, seja um realizador. Uma pessoa que sonha, você tem que sonhar. Sonhar é super natural e legal. Porém, você tem que ser uma pessoa que faz o que tem que ser feito pra alcançar o seu sonho. Beleza? Então, é isso que eu, é essa pulga aí que eu jogo atrás da sua orelha. Me perguntaram se eu queria ser oficial ou sargento. Eu respondi, ser infante. É. Aliás, sempre tem, né, essa, essa, porra, nem sei, essa treta aí, né, de ficar falando, ah, o que é melhor, oficial, sargento, cara, nada é melhor do que nada, tá? Então, oficial não é melhor do que sargento, sargento não é melhor do que oficial. Isso é uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês. Porém, porém, a carreira de oficial, ela é sim melhor do que a carreira de praça. Isso no exército, na marinha, na aeronáutica, na PM, no exército de Uganda, no exército da China, no exército dos Estados Unidos, na PM de qualquer lugar, no exército de Marte, a carreira de oficial, ela é melhor do que a carreira de sargento, tá? Então, ganha mais, tá? Você tem mais possibilidades durante a carreira, não é só salário que é melhor, você tem mais possibilidades, tem mais cursos pra fazer, então tem muito curso, principalmente, pra quando o militar ele tá mais antigo, que só quem pode fazer é oficial, o sargento não pode, né? Por exemplo, piloto de helicóptero, só oficial pode ser piloto de helicóptero. Então, tem muito mais possibilidades pro oficial do que pro sargento, tá bom? Então, mas isso quer dizer que você... Ah, não, então ser sargento é ruim? Não, tudo depende, cara. Tudo depende. Primeira coisa, você tem que buscar o que faz você feliz. Agora, eu chamo a atenção pro seguinte, muitos escolhem a carreira de sargento, muitos escolhem focar só na ESA, porque o cara acha que não pode passar na SPCX, e porque o cara escolhe o caminho mais fácil, porque ele acredita que passar na ESA é mais fácil do que passar na SPCX. Então, não escolha a ESA, porque você não acredita na sua capacidade de passar na SPCX, tá bom? Então, isso é algo muito importante que eu deixo pra você. Você pode, sim, ser aprovado na SPCX, tá? Eu era um péssimo aluno no meu ensino médio e eu fui aprovado na SPCX. Por quê? Porque eu tomei vergonha na cara e comecei a estudar. É isso que você tem que fazer, beleza? Tenho 17 anos e não quero aposentar no Exército. Bizu é a SPCX ou ESA? Me paga esse bizu. Cara, você tem 17 anos e você não sabe nem o que você... Cara, você não sabe nem o que você vai querer daqui a uma semana, cara. Como é que você acha que você não quer se aposentar no Exército? Para com isso, velho. Para com isso. Como é que você... Você já tá dizendo que não quer se aposentar no Exército? Você nem entrou, cara. Você nem entrou. Tá? Então, porra, você tá viajando total. Tem muita gente que fala... Oh, eu não quero seguir carreira. Então eu vou pra ESA. Cara, como é que você sabe que você não quer seguir carreira? Se você já sabe que não quer seguir carreira, Então não vai pra ESA nem vai pra SPCX. Já faz outra coisa. Já, porra... Ah, é porque eu quero ter um diploma de nível superior pra fazer outro concurso. Cara, tem formas muito mais fáceis de você conseguir um diploma de nível superior, tá? Em dois anos, um tecnólogo sem precisar ir pra ESA. Você não precisa ir pra ESA pra ter um diploma tecnólogo. Ah, tenente, mas é porque eu já quero ir pra lá, pra ter um emprego, né? Pra poder me garantir, pra aí eu ter uma estabilidade, aí beleza. Aí eu já concordo com você, tá? Você já tá fazendo planejamento de longo prazo, mais complexo. Mas, porra, não fala que não... Ah, eu não quero me aposentar no exército. Como é que você sabe? E se você entrar lá e você curtir pra caramba, você gostar, você se realizar? Então, o que é que eu digo? Cara, se você tem idade, velho, estuda pra SPCX. Vai no que eu tô te dizendo. Estuda pra SPCX e aí você não faz só a prova da SPCX. Você faz SPCX, você faz ESA, você faz EAA, você faz a porra toda. Mas se você foca só na ESA, você só tá estudando pra ESA, pro Corpo de Fuzileiros Navais. Então vai no bizu que eu tô te dando, cara. Vai no bizu que eu tô te dando. Sabe por quê? Porque eu tenho um pouquinho mais de experiência que você. Um pouquinho mais. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu tenho um pouquinho mais de experiência que você na vida. Eu já passei pelas Forças Armadas, pelo Exército. E qual o conselho que eu vou dar pro meu filho? Qual o conselho que eu vou dar pra ele, se ele decidir ingressar nas Forças Armadas? Eu vou falar, meu filho, estude para a SPCX. Porque você vai estar estudando pra um leque de outros concursos. Tá? Então o bizu que eu vou dar pro meu filho é o que eu daria, é o que eu dou pra vocês. Beleza? Essa galera que fala da PRF depois da ESA vai se acomodar. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Tenente, eu quero... Eu até fiz uns vídeos sobre isso aí, não sei nem se foi publicado. Eu quero fazer PRF ou PF. É o caso eu ir pra ESA ou pra SPCX. Combatente, veja bem. Grave o que eu vou falar aqui pra vocês. Se você quer ser um policial rodoviário federal, um policial federal, ótimo. O que é que você deve fazer? Tá? Faça um planejamento de longo prazo na sua vida. Você não vai ser... Você não vai fazer o primeiro concurso da PRF e vai passar assim, não, cara. É difícil. Então faça um planejamento de longo prazo. Se eu tivesse 17 anos e quisesse ser policial rodoviário federal, o que é que eu faria na minha vida? Eu faria o seguinte. Eu estudaria pra SPCX, passaria na SPCX assim como eu fiz e eu me formei na SPCX com 24 anos. Quando eu me formasse na SPCX, o que é que eu faria? Eu começaria a estudar pra PRF como oficial do exército. Ah, tenente, mas não era melhor ter ido pra ESA pra se formar antes? Não, eu não acho. Por quê? Porque enquanto eu tô estudando pra PRF, eu sou oficial do exército. Meu salário é maior, eu tenho mais benefícios. Ah, tenente, mas a formação é maior. Beleza, a formação é maior. Beleza. Mas e se eu não passar na PRF? E se eu demorar 10 anos pra passar na PRF? Eu vou ser oficial do exército. Tá? Então, é isso que eu faria. Se você pensa diferente, tudo bem, não tem problema algum. Mas é isso que eu faria. E aí eu faria um planejamento, ó, me formei na AMAN com 24 anos. Aí eu faria um planejamento pra, em 5 anos, passar na PRF ou na PF. Não tem como, cara, você não passar estudando sério em 5 anos de papiro. Ah, e outra coisa. Quando eu entrasse na SPSEX, eu ia reservar uma hora do meu dia pra estudar pra Polícia Rodoviária Federal ou pra Polícia Federal. Estudar Direito Constitucional, Direito Penal, a porra toda. Então, cara, é isso que eu faria. Agora, se você quer fazer uma coisa diferente, né, se você pegou um bizu diferente, tá? Não tem problema. Não tem problema algum, nenhum, nenhum. A vida é sua. Eu só tô dando a minha opinião pra você. Tá bom? Arco Verde, olha aí o Pedro lá de Arco Verde. Deixa eu chamar algum combatente pra falar aqui, pra conversar. Beleza? Deixa eu... Tem poucas solicitações hoje? Ou é impressão minha? Tem pouca solicitação hoje, hein? A galera tá meio... Tá meio... Porra. As 19 horas nós temos... As 19 horas nós temos revisão de matemática lá no nosso canal no YouTube. Beleza? Chamei aí um guerreiro aí. Tô vendo aí se vai dar certo. Um salve pra galera de Caruaru, minha terra. Ah não, agora sim. Agora que eu vi. Tem uma pancada de gente aqui que mandou solicitação. Eu tô chamando aqui o... Tô chamando aqui o Moisés, mas não tá dando certo não. Moisés. Surubim. Caramba, tá Pernambuco em peso aqui. Caruaru, Surubim, Arco Verde. Porra, que massa, cara. Eu chamei o Moisés aqui, mas não tá dando certo. Deixa eu chamar aqui o James Lee. Deixa eu ver aqui se vai dar certo agora. James Lee. Oi, Tenente. Vamos ver. E aí, guerreiro? Tranquilo? É o James Lee ou é o Moisés? É o James. Tudo bem com o senhor? E aí? Tudo bem, James? Eu não tô te vendo não, mas tô te ouvindo. Você fala de onde? Eu falo de Boa Vista Roraima, eu sou daqui. Ô, legal, cara. De Boa Vista, show de bola. Ô, James, e aí? Fala um pouco de você. Você tá estudando? Quantos anos você tem? Fala um pouco de você aí, cara. Tá, meu nome é James, né? Como sempre. Meu nome é James, tenho 20 anos. Tô estudando há mais ou menos uns oito meses. E o meu foco principal é o Moisés no momento. Porque eu não pretendo seguir carreira militar. Eu quero pegar a ESA porque, primeiramente, eu tenho um sonho de seguir, de servir e também de ser polícia federal. Então, eu vou usar a ESA principalmente pra realizar meu sonho e também como uma forma de me ajudar pra me conseguir ser polícia federal. Entendi. Entendi. Você escutou tudo que eu falei sobre esse assunto agora há pouco, né? Sim. Beleza. Então, se é a sua decisão, se é isso que você quer, é isso mesmo. Parte puto, parte feroz, beleza? Mas é uma parada que eu não recomendo. Eu recomendo que você estivesse estudando pelo menos pra ESA e pra EA. Você tá estudando pra EA? Sim, sim. Olha, uma coisa que eu acho é a seguinte, que como a gente é novo e tal, se eu entrar na ESA e eu realmente gostar mesmo, eu tenho certeza que eu não vou querer sair de lá, entendeu? Então, é só uma expectativa que eu acho. Certo. E aí, vamos lá. Vamos supor que você entre na ESA e você goste. E aí você decida ficar. Seria melhor você ser sargento ou você ser oficial? Ah, oficial, com certeza, né? É uma carreira bem mais promissora. Porra, exatamente. Então, por isso que eu digo para todos vocês que têm idade pra fazer a SPSEX. Estude para a porra da prova da SPSEX. Mas vocês não me escutam, né? Vocês não me escutam. Mas, ó, você tá estudando pra EA? Porque o concurso da EA acontece duas vezes por ano, tá? E o que é que acontece? É pra ser sargento também da aeronáutica, tá? Então, pode ser uma coisa legal aí pra você também, beleza? Beleza. Tranquilo, você tem alguma dúvida aí, cara? Essa prova da ESA e da EA é muito bizu, principalmente pra quem quer começar a estudar pra carreira militar e, tipo, ainda não tem muita barca, porque é muito mais fácil do que a SPSEX, que tem um curso mais... que exige mais tempo de estudo. Beleza. Você tem alguma dúvida, James? Alguma coisa que eu possa te ajudar? Posso sim. É a questão dos exames médicos, que é a principal dúvida da galera aí, que tá começando agora. O que é que você tem? Você tem alguma dúvida específica? Assim, assim, aqui em Roraima, aqui em Roraima, tem o Sextubec e o Sétimo Biz, certo? Tem a primeira brigada, tá? Tem a primeira brigada de Infantaria de Selva e na brigada tem vários batalhões, tá? Tem o BIS, tem a sede da brigada, tem o Esquadrão de Cavalaria, tem o GAC, tá? Tem o BELOG, o Batalhão de Logística, tá? Então, tem a brigada e tem o Sextubec, que não faz parte da brigada, que é subordinado, se eu não me engano, diretamente à região. Então, é isso que tem aqui em Boa Vista. A questão da inspeção de saúde é porque ano passado era pra fazer a inspeção de saúde no próprio estado, certo? E esse ano mudou, que é pra fazer a inspeção lá no local. Aí eu não entendi. A gente envia do PES por aqui ou faz tudo lá no local do período básico? Certo, ó, faz o seguinte. Você viu a análise do edital da ESA que eu fiz lá no meu canal? Você assistiu ela? Tá. Eu falo um pouco sobre isso. Então, faz o seguinte. Assiste essa análise que eu fiz, tá? Por quê? Porque lá nessa análise tem as informações que você precisa saber nesse momento. Nesse momento, você não precisa se preocupar com o exame de saúde. Mais pra frente, no ano, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, assiste a transmissão que eu fiz lá, tá bom? Falando sobre o edital da ESA, tá? E o que acontece? Se preocupe nesse momento com o que você tem que se preocupar. O que é que você tem que se preocupar? Em estar inscrito no concurso. Então, se você não está inscrito, você vai poder se inscrever de novo, porque vai abrir agora as inscrições. seguir todo o calendário certinho do concurso, baixar lá, imprimir lá o seu cartão de confirmação, tudo mais, e estudar. É isso que você tem que se preocupar nesse momento. Beleza? Não fica colocando o carro na frente dos bois, não, cara. Tá? Não fica colocando o carro na frente dos bois, que isso só vai te atrapalhar. Beleza? Tamo junto, James. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Ô, legal, cara. Vou aparecer. Me manda uma mensagem no direct aí, porque a gente combina direitinho. Ah, é? Vou levar o professor Tiagão, que pelo menos ele fica no meu time, e aí eu sei que eu não vou levar, não vou levar lapada de vocês aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Show de bola, James. Você tem que sair aí, James. Ponto, sai. Cara, deixa eu só ligar aqui meu monitor, que ele desligou agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais perguntas de vocês. Tem previsão do curso voltar presencial sem previsão, tá? A gente não vai mais trabalhar presencial, vai ser só online a partir de agora. Inclusive, a gente está... Começamos aí a construção da nossa nova sede, se Deus quiser. No início do ano que vem, a gente está indo para a nossa nova sede, com um estúdio novo, com um estúdio... Porra, a gente vai montar um estúdio profissional, com um estúdio para podcast também. Então, no ano que vem, a gente vai montar um podcast muito massa para vocês. Então, se Deus quiser aí, 2022 vai ser um ano bem legal para a gente produzir conteúdos, para a gente remodelar completamente os nossos cursos. A ideia, a nossa ideia é trazer mais cursos pré-militares para vocês. Então, curso para E.A., curso para E.A., curso para o Corpo de Fuzileiros Navais. Então, 2022, se Deus quiser, promete aí. E aí vem muita coisa legal. Tive aqui mais perguntas. As perguntas dos stories aparecem aqui também. Aqui, uma pergunta que a galera faz muito para a gente. Tenente, se eu comprar o curso da SPCX mês que vem, vou ter acesso por um ano? Os nossos cursos, Paulo, eles não têm acesso por um ano. Eles têm acesso até a prova. Até a data da prova. E aí, caso você queira, você pode renovar pagando só uma taxa. Sabe por que não tem acesso por um ano? Porque imagina que você comprasse o nosso curso no mês de junho. E aí você tivesse acesso por um ano. Ou seja, você ia ter acesso até junho do ano que vem. Ou seja, você não ia ter acesso até a data da prova. Você ia ficar de junho até a sua prova, setembro, outubro, sem acesso. Então, o que é que acontece? Vamos supor que você compre o nosso curso no mês que vem. Os nossos cursos estão com 30% de desconto. Então, você vai comprar o curso com 30% de desconto. Você vai ter acesso até a prova desse ano. E aí, se você não for aprovado, ou se você só vai fazer a prova no ano que vem, você renova o seu curso. A taxa de renovação é R$99,00 para o curso da ESA e R$149,00 para o da ESPSEX. Com esses 30% de desconto que você está tendo, você paga a sua renovação e ainda sobra dinheiro. Entendeu? Então, é assim que funciona o acesso do nosso curso. Beleza? Que aí você garante que vai ter acesso até a data da prova, independente de quando for a prova. Se a prova for em setembro, se for adiada para novembro, se for adiada para o ano que vem, você vai ter acesso até a data da prova. Beleza? Tenente, se eu... Esse é o tipo de pergunta que me deixa pronto. Mas vamos lá. Tenente, se eu começar a papirar agora, posso passar na ESPSEX para pirar o dia inteiro? E ele colocou inteiro com letras maiúsculas. Ou seja, ele vai papirar de cinco da manhã até meia-noite sem parar. Tipo assim, ele vai grudar o olho no computador, no livro e não vai sair nem para cagar. Ele vai cagar num pinico do lado da mesa dele. Guerreiro, não tem como eu te responder. Não tem como eu te responder. Depende, depende. Se você está fazendo essa pergunta, dificilmente você vai ser aprovado esse ano. Eu estou sendo sincero com você. Dificilmente você vai ser aprovado. Porque já mostra que você não tem maturidade. Você é um aluno que não tem maturidade. Você tem que entender que para passar em concurso, você tem que começar a estudar. Hoje, e só vai parar de estudar quando você for aprovado. Não tem essa porra de... Se eu começar a estudar agora, se eu estudar durante cinco meses, oito horas e meias líquidas, eu consigo passar? Não tem como eu te dizer. Não tem como. Então, você tem que começar a estudar. Se você não estuda, você tem que começar a criar o hábito de estudar. Senão você não vai passar. É simples assim. Beleza? Comece a estudar. O cara que tem... Eu fico puto quando o cara tem 18 anos, aí ele fala assim, Tenente, o senhor acha o caso eu começar a estudar para a prova esse ano ou eu deixo para começar a estudar no ano que vem? Se o cara está perguntando isso, ele já mostra que ele não tem maturidade nenhuma. Porque o certo é ele começar a estudar agora com o objetivo de passar. Não importa se ele vai passar esse ano, no ano que vem, daqui a dois anos, tem que começar a estudar. Tem que começar a estudar. Então, é isso que vocês têm que colocar na porra da cabeça de vocês. Parar de ficar o dia inteiro coçando o saco e procurando bizu na internet, porque a maioria de vocês, cara, passa tempo pra caralho no Instagram, no YouTube. Não tem como você ser aprovado no concurso se você gasta oito horas no seu dia nas redes sociais. Porque agora eu estou assistindo uma live que é o bizu do Tenente Tal. Agora é a live do bizu do Sargento Tal. Agora é a live do Professor Tal. Agora é a live do Tenente Tiago Henrique. Agora é a live da... Cara, aí você pega bizu de todo mundo, você é o cara mais bizurado do mundo, só que você esquece do principal, que é o quê? Estudar. 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 Você tem que estudar. Porque não vai cair na sua prova como é que faz pra ser um comandos. Não vai... Não vai cair na sua prova. Porra, esse tipo de coisa. São curiosidades. São coisas que você tem que buscar, tem que entender. Mas o importante é estudar. Estudar português, matemática, física, física e inglês, que tem uma importância ainda maior esse ano. Tá certo? Então, a mijada inundou o centro de Manaus, como falou o Rian. Então, mijada boa pra vocês. Mijada de coração aqui, pra que você amadureça como aluno. Então, pare de ficar perguntando essa parada de que se eu começar a estudar agora, eu ia estudar seis horas líquidas, eu consigo passar? Não tem como te dizer. Beleza? Eu, sendo pardo, posso concorrer na ampla? Pode concorrer na ampla, sim. Normal. Tá bom? Olha aí. Tenente, se eu estudar 23 horas por dia e dormir por uma hora, eu consigo passar na prova? Daí você vai passar. Você vai passar, eu vou falar pra você onde é que você vai passar. Tenho 17 anos, comece a estudar no que vem. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Vocês são demais. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Na sua época, eu tinha acesso à internet e informações mais facilitadas? Como foi o seu cronograma? É, porra, lendo assim, parece que eu sou jurássico, né, cara? Eu fiz a prova no ano de 2009. Então, quantos anos vocês tinham em 2009? Fala pra mim aí nos comentários. Quantos anos vocês tinham em 2009? Porque vocês são geraçãozinha Nutella, né? Pô, vocês são, foram criados no leite ninho com pera. Não é isso aí? Pô, tá parecendo que eu sou um jurássico aqui. O que acontece? Mas, brincadeiras à parte, na minha casa, eu nem tinha internet. Ó, quatro anos, nove anos. Pô, vocês são geraçãozinha Nutella mesmo, hein? Nove anos, oito anos. Um ano, Pedro? Caraca! Oito anos, o Pedro. Fala aí, quantos anos vocês tinham em 2009? Oito anos. Cinco anos, meu, dois anos, meu Deus do céu, cara. Fiz cinco anos, sete anos, o Adriel, meu Deus do céu. Bando de Nutellinhas, bando de Nutellinhas aí. O que é que acontece com os Nutellinhas? Eu não tinha internet nem na minha casa, cara. Não tinha internet. Sabe o que é que eu fazia? Eu, né, quando eu queria alguma informação na internet, eu ia numa coisa chamada Lan House, tá? Lan House, Lan House, Cyber Café, né? Tinha uma época que chamava Cyber Café, depois passou a ser chamada de Lan House, e eu ia lá, eu pagava um real pra ficar uma hora no computador. Era isso que eu fazia. Então, imagina isso, cara, você pagava uma hora, você pagava um real pra ficar uma hora lá no computador. E aí, quando eu tinha muito dinheiro, eu ia lá e pagava três, quatro horas direto. sabe o que era ostentação na minha época? Na minha juventude, ostentação, na minha época, era você chegar na Lan House, ou então, videogame, tinha uns lugares que tinham vários videogames assim, e você pagava por hora. A ostentação era você chegar e falar assim pro cara, pode deixar correr aí, deixa correr. Tipo assim, o que eu ficar, eu vou pagar. Aí o cara ficava cinco horas lá e pagava cinco reais. Tipo, isso era uma ostentação fudida na minha época. Olha o que acontece, eu não tinha acesso a tantas informações, só que isso eu considero que foi uma vantagem pra mim. Sabe por quê? Porque eu não tava preocupado em como é que faz pra ser um comandos, eu não tava preocupado, cara, eu tava preocupado em estudar. Eu tava preocupado somente em estudar. Sou da época do Bombapet e do GTA. Porra, excelente, Micael, muito bom. Você é menos no telinho, então. Eu sou da época do, como é o nome daquela porra, do Campeonato Brasileiro 98, cara, com o Ronaldinho Gaúcho, cara, era muito brutal no Nintendo. E aí, o que acontece? Eu acho que o excesso de informações, ele acaba prejudicando muitos de vocês. Muitos de vocês acabam se prejudicando por excesso de informação, porque vocês ficam tempo demais, perdem tempo demais com coisas que são importantes, porém não são importantes para a prova e esquecem de fazer o que é importante, que é estudar. Então, cara, eu acho que se fosse hoje, se eu fosse fazer a prova da SpaceX hoje, eu ia sentir uma dificuldade brutal, porque, cara, você tem Instagram o tempo todo chamando, tem WhatsApp o tempo todo chamando, tem Telegram, tem YouTube, tem vídeo legal, tem live, tem muita coisa acontecendo. então, assim, eu considero que, na minha época, foi muito mais, muito mais, muito mais fácil, era muito mais fácil. Aí, qual a conclusão que a gente pode chegar? Que quem usa a tecnologia a seu favor é muito beneficiado, porque hoje você tem acesso a aulas de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer um curso online, você pode ter muito conteúdo de qualidade na sua casa, então, se você aprende a usar a tecnologia a seu favor, isso é muito bom. Beleza? Deixa eu ver se eu chamo mais algum combatente aqui para a gente conversar. Deixa eu chamar o Pedro aqui. Pedro que está sempre participando. Chamei o Pedro aí, vamos ver se vai dar certo. Exatamente, tem que se desligar um pouco das redes sociais, senão é vala. Vamos aguardar o Pedro aí. Procurando aqui mais alguma pergunta. Tenente, coloca mais exercícios na plataforma, cara, mais exercícios. A porrada de exercícios que tem, você já fez todos os exercícios, cara, você já fez todas as listas de exercícios que tem, você já fez todos os exercícios da apostila, você já fez, você está fazendo todas as listas das aulas que acontecem todo dia ao vivo. eu duvido que você tenha feito todos os exercícios que já tem na plataforma, eu duvido, cara, porque se você fez tudo que tem lá, tem milhares de exercícios lá, os simulados que tem lá, se você já fez essa porra toda, você está bem para caralho. Então eu duvido que você já tenha feito tudo. Deixa eu ver aqui. Aqui as perguntas mais antigas. Cara, tem gente que manda a mesma pergunta 10 mil vezes, eu nem olho, cara. Tenente, o senhor acha que vale a pena estudar para mais de um concurso como a AFE e a ESPSEX? Boa pergunta, Vitor. O que acontece? Se forem concursos parecidos, é muito legal, é muito válido, é uma ótima estratégia. É por isso que eu falo, estuda para o concurso da ESPSEX que você já vai estar estudando para outros concursos também. Está certo? Agora, você estudar para a ESPSEX, estudar para o ENEM e estudar para a PRF, não tem como. São coisas completamente diferentes. Agora, você estudar para a ESPSEX e para a AFE, como você está sugerindo aí, é totalmente possível. Então, o que é que eu faria? Eu me basearia no edital da ESPSEX, beleza? Eu me basearia no edital da ESPSEX e complementaria para a AFE. a parte de exatas. Lá na frente, quando eu tivesse visto toda a teoria e tudo mais, eu começaria a fazer provas anteriores da AFE também. Então, é totalmente possível, desde que sejam concursos parecidos. Beleza? Lembrando que daqui a 20 minutinhos começa a revisão de matemática lá no nosso canal no YouTube. Beleza? Deixa eu ver aqui mais perguntas. perguntas pra caramba. Deixa eu ver aqui as mais antigas. Para quem já está há alguns anos estudando em casa, mas fora do ambiente familiar, como lidar com a... Acho que é solidão, será? Para quem já está há alguns anos estudando em casa, mas fora do ambiente familiar? Não entendi muito bem a tua pergunta não, Pedro. Não entendi muito bem a tua pergunta. Você está há alguns anos estudando em casa, mas fora do ambiente familiar? Não entendi muito bem não, cara. Reformula lá aí, por favor. Deixa eu ver aqui essa... Ah, é isso mesmo? Fui eu quem... Reformula aí, Pedro. Você está estudando em casa, mas fora do ambiente familiar? Como assim, cara? Tipo, você fica muito tempo dentro do seu quarto e a sua família está vivendo e você está lá isolado no seu mundo? É isso? É mais ou menos isso aí? Tipo, parece que você está em outro mundo? Um mundo diferente da sua família? É isso? Mais ou menos isso? Explica melhor aí. Beleza? Deixa eu ver aqui perguntas. Tenente, no meu estado não tem prova da AFA nem da EAR. Pois é, João. Aí, nesse caso, combatente, infelizmente, você vai ter que se deslocar. Se você quiser fazer realmente esses concursos, você vai ter que se deslocar para o local de prova. Infelizmente, as provas da aeronáutica e da marinha, elas têm uma restrição maior aí de locais. Então, você não tem tantos locais como tem nas provas do Exército. no Exército, até porque tem mais unidades do Exército. Isso eu acho até que seria, até viajando um pouco aqui, eu acho que as forças armadas, elas podiam meio que se unir aí para facilitar isso, para levar as provas da aeronáutica e da marinha para mais lugares utilizando a estrutura do Exército. Então, eu acho que isso seria legal se tivesse essa cooperação aí. Mas, infelizmente, não sou eu que posso mudar isso aí, não, cara. Deixa eu ver se eu respondeu aqui. Não, não colocou. Tenente, vai atualizar as aulas da plataforma? Sim, Carlos. Então, a gente está gravando, regravando vários cursos agora para o curso de 2022, que vai ser lançado agora no segundo semestre. E, como eu falei agora há pouco, nós estamos construindo uma nova estrutura para a Elite 1000, um novo prédio, um novo local, um estúdio novo. Então, no ano que vem a gente vai regravar todos os nossos cursos, de mudar a porra toda. No ano que vem vai ser uma reestruturação total aí no nosso curso, se Deus quiser. Vamos fazer podcast também. o cara não entendi muito bem essa pergunta, não. Nada detém inexorável marcha do tempo. Essa porra mesmo. Tenente, o oficial tem tempo para a família durante a carreira? Lógico que tem tempo, né, cara? Mas é lógico que tem tempo. cara, calma, não fica assistindo muito filme não, cara. Não fica assistindo muito filme não. Você como oficial, ah, porra, lógico, dependendo da atividade que você faz, você vai ter uma vida mais atribulada. Dependendo do local onde você serve, você vai ter uma vida mais atribulada. porém, você vai poder sim ter uma família. Você vai poder fazer uma academia à noite, fazer uma faculdade à noite, se você quer, fazer um curso, viajar nas suas férias, no final de semana, no feriado, se não tiver alguma missão. Então, você vai poder ter uma vida normal. deixa eu ver aqui mais perguntas. Já falei sobre isso. Tenente, dê sua opinião sobre as inscrições reabertas da ESA. Lembrando que daqui a 10 minutinhos, aliás, daqui a 15 minutinhos, é isso mesmo, 15 minutos, vamos iniciar a nossa revisão de matemática lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, professor Batata, daqui a pouquinho, você vai para lá, eu vou responder essa última pergunta aqui. Reabertura das inscrições da ESA, se você não sabe, as inscrições da ESA serão reabertas agora no dia 7, salvo engano. E por quê? Porque algumas pessoas entraram na justiça e ocorreu uma decisão judicial indicando que quem é casado ou tem filho ou tem união estável deve poder fazer o concurso da ESA também. Então, o que é que eu acho? Eu acho muito massa, muito legal, muito válido, porque eu sou contra essa parada de que a pessoa não pode ter filho, não pode ser casada, não pode ter união estável. Eu tenho vários colegas de turma que tinham filho, tá? E nem por isso eles deram problema na formação. então, na minha opinião, é uma coisa muito legal, muito válida, tá certo? Não pense que, ah, isso vai aumentar a concorrência. Não, não pensa isso. Pense que, porra, tem alguém que tem filho ou que é casado que merece estar lá porque está estudando ou está se dedicando e essa pessoa vai ser beneficiada. Pense dessa forma, tá? Não seja uma pessoa que pensa sempre no ganha-perde, sempre pense no ganha-ganha. Então, tem alguém que vai ser beneficiado com isso e você tem que estar feliz por essa pessoa. Então, eu acho que é legal, é muito válido. Eu espero que os outros editais de concurso também sigam essa mesma linha, tá? Se não por espontânea vontade, mas por decisão judicial, tá certo? E eu também espero, que é uma coisa que vocês me perguntam sempre, eu espero que um dia essa idade da SPSEX ela seja adaptada aí porque eu considero, isso é uma opinião minha, tá? Pessoal, eu considero que a idade da SPSEX deveria ser igual à idade da ESA, para ingressar na ESA, tá? Eu considero que as idades dos concursos deveriam ser iguais, tá bom? Então, é mais ou menos por isso aí. Pessoal, vamos finalizar a nossa live de hoje porque daqui a 12 minutinhos vai iniciar lá o nosso canal no YouTube a revisão de matemática com o professor Batata. Então, bebe sua água, paga suas reflexões e daqui a pouquinho você segue lá para o nosso canal no YouTube, beleza? Então, espero realmente que você tenha curtido, que você tenha gostado, que você tenha, de repente, tirado aí algumas das suas dúvidas. Não tem como tirar dúvidas de todo mundo, tá? Não tem, é impossível, mas deu para falar sobre bastante coisa, beleza? Fé na missão, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.